Era que? Como assim? Não, pera, pera, para tudo! Série deuses, o assunto de hoje é muito, mas muito sério. Vocês não têm noção do que aconteceu. Tudo começou com o Higgy Riordan. Na quinta-feira, ele publicou lá no Twitter dele uma enquete. Onde ele perguntava que se, por acaso, a Disney quisesse fazer um reboot dos filmes, ou fazer uma série, enfim, se o fandom preferia que fosse a equipe que fez os dois filmes que existem, eu prefiro fingir que não existe, ou se era uma equipe completamente nova. E, logicamente, 90% das respostas foram uma equipe nova. Mas, tem uma pequena novidade nessa história. O Higgy Riordan postou um link no Twitter dele, para uma postagem no site dele. E lá ele falava extremamente tudo da relação dele com os filmes que existem. Isso ele escondeu por 10 anos. O que ele falou lá, na verdade, é coisa de 2009. E ele escondeu a gente por 10 anos essa informação. Nós não fizemos a tradução completa, porém, a gente vai fazer um resumo sobre tudo o que ele falou, porque é muito extenso. É muito extenso mesmo a publicação dele. Para quem quiser conferir, é só vir aqui na descrição do vídeo, que vai estar o link para você ir lá no site dele, para poder ver a publicação. Então, ele começa dizendo na publicação que, na verdade, os escritores não têm tanta liberdade quanto aos filmes, como a gente acha que tem. Mas ele fala que ele vai contar um pouco do que ele passou com os filmes lá em 2009. E ele também diz, já fala o seguinte, se por um acaso a Disney resolver fazer o reboot, ele fica só lançando esse por um acaso, por um acaso, por um acaso. A palavra que ele mais fala é por um acaso. O que vai acontecer? Ele disse que ele não sabe se ele vai ter envolvimento nenhum, que se ele for chamado, ele vai ficar muito feliz. Porém, que se começar a acontecer o mesmo que aconteceu lá em 2010, ele disse que ele vai se desligar completamente, e que ele não vai ter interação, não vai falar sobre tal coisa. Então, ele deixa bem explícito. Ele adoraria que tivesse uma readaptação, só que ele não tem controle sobre isso, até porque ele escreve livros, não é roteirista. Bem, ele fala que há 10 anos atrás, em 2009, ele foi sim consultado sobre o filme O Ladrão de Raios, certo? Sobre esse filme que ele vai falar em específico. E ele mandou alguns e-mails pro produtor. E ele coloca lá os e-mails, protegendo sempre o nome da pessoa, embora a gente já saiba quem seja a pessoa, né? Mas ele não coloca o nome da pessoa, só que ele colocou exatamente as palavras que ele colocou dentro do e-mail. Ele deixa bem claro que o voto dele, pra caso o reboot venha a acontecer, é que seja totalmente uma equipe nova. Essa é a intenção dele. Ele não quer ninguém da equipe anterior, a relação dele com eles não foi legal, então, isso é o voto dele. Ele fala também que a forma dele se expressar, de o quanto ele não gostou dos filmes, foi que você não vai achar nada, nenhuma publicação dele, nada no site dele relacionado a esse filme. Você pode procurar, vasculhar ali dentro, que você não vai achar realmente nada relacionado aos filmes, porque ele não quer ligação. Tem até uma frase que ele fala lá que ele não gostaria de ter o nome dele vinculado a uma coisa dessas. Eu fiquei até meio, tipo, meu Deus, Rick Jordan, por que você precisou passar por isso? Eu fiquei com muita dó do Rick Jordan. Com isso, ele fala que ele mandou dois e-mails. Um antes dele ler o roteiro, e um depois dele ter lido o roteiro. No primeiro, antes dele ter lido o roteiro, ele deixa específico uma coisa. Ele é totalmente contra a mudança da idade. Ele coloca vários fatores do porquê isso não é importante, do porquê isso vai acarretar algum problema com os fãs, que foi adultizar um pouco mais, deixar eles adolescentes, né? Ele deixa bem claro isso, que ele é totalmente contra, ele coloca alguns fatores do porquê ele acredita que sim, o Percy tem que estar com 11, 12 anos. E aí ele fala isso no começo, e o primeiro e-mail, na verdade, mais falando sobre isso. Que ele não leu o roteiro ainda, mas que a intenção dele é que o filme fosse trazido para pessoas, foram vindo para as crianças, porque é o público, na verdade, que lê. Ele fala que até o público, a Alva do Partie Jackson, na verdade, são 9, 12 anos. Fazer eles se tornarem mais adultos, isso iria prejudicar as sequências. E isso é o que ele fala no primeiro e-mail. Já o segundo e-mail, ele já tem a lista do roteiro, aí ele começa o e-mail e fala assim, ó, eu gostei desses pontos. Que é a cena, ele falou um pouquinho do início, ele gostou da introdução do início, mais ou menos, ele precisava de algumas adaptações, ele falou que ele gostou da cena do Minotauro, e falou que gostou da cena de Las Vegas. Ponto. Porque ele falou que foi, tipo, um trechinho dele falando, ó, isso tá bom. Aí vem. E em seguida ele fala que o roteiro está ter-ri-veu. Ele começa a falar, principalmente, com a adultização muito dos personagens, muita linguagem chula que estava naquele roteiro, que ele achava que aquilo era uma coisa que ele não levaria os filhos deles para ver aquele filme. Tanto que até ele fala que, no começo do texto, ele fala que ele nunca viu o filme final. ele só chegou a ver os roteiros finais, mas os filmes finais ele não viu. Ele diz que pra agradar um público que não é o público-alvo do filme, sabe? E ele critica muito isso, isso é muito forte, ele repete algumas vezes que ele não levaria os filhos para ver esse filme, ele não levaria os filhos para ver esse filme, porque ele fala que está muito adultizado. Com isso, ele ainda separa alguns pontos, por exemplo, ele fala sobre as pérolas de Persephone, que era uma coisa que ele disse que não precisava, ele fala sobre o Luke, como ele foi descaracterizado, como devia ser diferente. Ele fala sobre o Groover, que ele perde completamente a função dele lá, quando você tira a parte da essência dele, tira, por exemplo, a busca dele por Pan, tira um pouco do crescimento dele, e torna ele, como ele diz, ele fala que o Groover virou só um alívio cômico, sabe? Realmente, a gente viu que foi muito legal o que fizeram com o Groover, tiraram muito da essência dele. Ele também fala muito sobre o Cronos não ter sido introduzido ali no primeiro filme, tipo, não precisava ter introduzido o Cronos, mas tinha que ter deixado, nossa, quem que está manipulando isso, por que isso está acontecendo, sabe? Tinha que ter acontecido isso. Ele fala também sobre a Annabeth não demonstrar sentimentos pelo Luke, que realmente a gente vê no começo que tem uma tensão ali, que poderia ter acontecido, o conflito dela, o desenvolvimento romântico entre ela e o Percy, ele deixa isso muito explícito também, que ali estava muito mal construído, estava muito rápido, era uma coisa que, tipo, não gerava conflito, não gerava interesse, sabe? Uma coisa que não crescia, que não desenvolvia. Ele também deixou isso muito explícito, e ele colocou em tópicos, sabe? Ele falou, Percy, Annabeth, Groover, Péla de Persephone, ele colocou os tópicos, e falou, não dá, não dá, não dá, não dá, tá feio, tá feio, tá feio. Realmente, estava muito feio. E bem, com o final, ele diz no e-mail que o julgamento do que aconteceu está conosco. Ele falou que ele expôs, foi a situação que ele passou, ele só colocou os e-mails exatamente da forma que ele passou para os produtores, mas que quem vai julgar o que foi feito pelo lado dele, pelo lado dos produtores, está com agentes semideuses. Foi a primeira vez que nós vimos o Rick Riordan ter esse posicionamento, afinal, 10 anos escondendo tudo isso. Muita gente criticou muito ele por não ter ido atrás. Eu fui uma pessoa que criticou muito ele por não ter ido atrás. E, sabe, ver esse posicionamento dele só me faz crer. Rick Riordan, eu te apoio completamente. Dá para ver que ele sofreu muito com isso, que os filmes não estão para nada ligados ao que ele queria. O sentimento dele pelos filmes também está muito explícito. então eu acredito que... Mas de uma coisa é certeza. O Rick Riordan falou ali e falou lá em 2009, bem antes, tudo aquilo que nós falamos hoje. Tudo aquilo que o fandom, os semideuses sentem. Aqueles filmes não são bons. No final ainda do texto, ele se dispõe a ajudar a refazer o roteiro. Ele diz que tem como salvar. Ele fala que existem alguns pontos, ele sabe que o filme não pode ter um orçamento muito grande. Ele fala que o filme também tem que ser... Tem que ter um estilo, tem que ser mais rápido. Mas ele fala que tem como salvar. E que ele acredita que ele é a pessoa ideal para fazer isso, que ele saberia como fazer isso. Mas ele foi ignorado, completamente ignorado. Ele também falou ali numa parte de Persephone, tipo, o que ela está fazendo? Mais ou menos ele escreve assim, o que ela está fazendo nesse filme? Ela não está ali. Não era para ela estar ali, ela não é dali, sabe? A história é outra, o roteiro é outro, o incentivo deles estarem lá é outro. Mas então, trocando por miúdos, eu acredito, nós aqui do Orácon, que ele deve estar sabendo de alguma coisa sim. Embora ele fala muito que por um acaso, se acaso, tem muito acaso ali, se houver, tudo muito de si, eu acredito que ele deve estar sabendo de alguma coisa, sabe? Porque, mano, que texto foi esse depois de 10 anos? exatamente nesse momento, sabe? Nesse momento que os direitos foram comprados. Gente, eu estou no chão. Mas, eu acredito que tem alguma coisa aí. E vocês? Deixa aqui nos comentários, vocês acham que o Rick Jordan sabe de alguma coisa? Você acha que está vindo alguma coisa por aí? E sobre os textos deles, o que você achou? Ele realmente estava certo? Vocês concordam? Vocês não concordam? Deixa aqui no comentário, tudo bem? E não se esquece, por favor, de seguir o nosso canal, de deixar o seu joinha, clica aqui no gostei para você estar ajudando o nosso canal, é sendo cada vez para mais e mais semideuses. Também segue a gente no Twitter. Todas as notícias que nós temos conhecimento estão sempre lá no Twitter primeiro. Então, segue lá no Twitter que você vai ser o primeiro a saber sobre o nosso conteúdo, tudo bom? Então, até mais semideuses! no Twitter não 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 eu não não